É baleia Rossi para derrotar Bolsonaro e lutarmos para que haja ambiente para que o Brasil possa discutir o seu futuro respeitando a democracia. O outro candidato hoje, por baixo dos panos, tem sido objeto de um apoio absolutamente sujo, em que o Sr. Jair Messias Bolsonaro destampou os cofres públicos aos bilhões para subornar e comprar consciências em nome desse tipo de política salafralha que ele sempre representou na vida brasileira, rasgando o discurso com que ele enganou milhões dos nossos nacionais. Essa é a posição do PDT. Aquele companheiro deputado federal que estiver comprometido conosco vai votar em baleia Rossi, porque esse é o compromisso para derrotar Bolsonaro.